A Avenida Sumaré, Zona Oeste de São Paulo, eita, 24 de janeiro, eu falei 24 lá no vídeo da feira? Achei que eu falei 23, ruas e parques, se inscreva no canal aí, que a gente vai registrar a sua rua, nas ruas da cidade de São Paulo, eita, eita homem, não é tu fera não, pelo amor de Deus, é a movimentadíssima, a venida Sumaré. Já acompanhou os nossos vídeos e ainda não se inscreveu? Se inscreva aí, eu lindão, eu tô lindona, deixa aquele positivo, se quiser ver o Perante mandando aquele abraço apertado, vá lá no canal Melhor Do Que Bom, foi lá que estivemos aqui mesmo, em perdido, pra fazer uma bela feira livre, acabamos de registrar, e tá lá no canal Melhor Do Que Bom, vá no seu smartphone, procura aí, deixa um abraço lá para os feirantes, e se inscreva também lá, né, o sol que já se escondeu de novo, né, basta ver aquele friozinho gostoso, aqui no gostoso bairro da zona oeste de São Paulo, gostoso gostoso, gostoso da gravação lá da Feira Livre, legal, muito bom, ruas e parques, ruas e parques, esse é o canal, se inscreva aí, curta, comenta e compartilha também o nosso canal, vá ao canal Melhor Do Que Bom, e deixa aquele abraço lá para os feirantes lá da, aqui da zona oeste também, onde acabamos de gravar uma bela feira livre lá, sejam muito bem-vindos ao canal, ruas e parques, deixa aquele positivo aí, vai. Eita, que maravilha, que maravilha, gente. Amém. A alegria dos pássaros por aqui. Seria gostoso para andar de bairro nesse bairro aqui. Maravilhoso. Forte abraço.